Oh, 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 seu moço do disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, 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 seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Ele pensava que era maluco e ninguém queria lhe dizer Gostava de ficar sozinho Ficava pensando horas, horas e horas Seu mundo interior sempre foi muito rico e intenso E era nessas horas de solidão que ele ouvia os discos de Elvis Presley Até estragar as trilhas do vinil O hobby, para ele, era como uma chave que abriria portas dentro de si que viviam fechadas Tinha o hábito de usar a camisa vermelha com bola virada para cima Por isso as mães não deixavam as trilhinhas chegarem perto dele É que ele mandava topo como James Dean E olhava pessoas meio que lá, com aquele jeito, digo, não Ah, também ele era o próprio rock Ainda não tinha consciência da mudança social que o rock implicava Mas já tinha uma certeza Pois jovens não dominaram o mundo Mulho! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sou humano. Ora-me no espelho e esse me dá de volta a quem saiu. Mas que capacidade impiedosa essa minha de fingir ser normal o tempo todo. As coisas saindo do meu corpo são os braços, braços, pés, pelos, nariz forte e agudo. Duas orelhas presas na minha cabeça. Olhos direitos e meus sonhos imersos. Orelhas presas na minha cabeça. 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 E aí, Amor B? Um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta, voando nos cantos, pousando nas flores e vivendo assim um lindo e santo, até que um dia acordou e pro resto da vida não duvida lhe acompanhou, se ele era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês. E aí, Amor B? 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 Amor B? E aí, Amor B? E aí, Amor B? Amor B? E aí, Amor B? Amor B? E aí, Amor B? E aí, Amor B? E aí, Amor B? E aí, Amor B? Amor B? E aí, 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 Amor B? Aí vem o inimigo! Onde? Viva a Sociedade Alternativa! Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Viva! 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 Viva a Sociedade Alternativa! Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Viva! 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 Viva a Sociedade Alternativa! Olha, eu estive pensando. Vai dar um trabalho lascado pra gente construir essa sociedade, hein? Cara, vai existir uma enorme responsabilidade. Sim. Opa, mas a gente consegue. Isso, muita coisa. A Sociedade Alternativa não é um partido. É uma ideia. Cada um entra com a sua cabeça e a sua própria vontade. Eu não vou votar atrás, hein? Eu também não. E vocês? Viva! 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 A sociedade alternativa Notaram o que eu fiz? Enlouqueci vocês E vocês, adoráveis velhinhas Se comportaram feito verdadeiras menininhas Velhinhas? Opa! Atenção! Escagem direta Interestelar Atena aí você, é pra você Calma! Aqui é do céu! Quem está ali é Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tô vendo que isso aí é um esquisito Será que é Deus mesmo? O som, dá pra igualção um pouco mais da minha voz por favor? São, são, são Assim já bom O que é que há com você? Por favor vocês não me deixem a penteca cair Porque o diabo diz que vai baixar de uma vez por a ele, hein? Não fiz vocês como eu em imagem de perfeição E vocês analisando a minha reputação? Não! Obrigado pela atenção Obrigado pela atenção Mas, se alguém ligar dizendo ser eu Cuidado, hein? Pode ser o trote do diabo que já desceu E vai deixar todo mundo no ovo Vai! Mundo! Mundo! Mundo cão! Mundo arrepio! Mundo que nos fará acreditar em Deus ou Deus da TV Mundo que nos manipula Mundo que nos embria Mundo que inverte valores No mundo como esse É muito mais o resto da mão Do que os avanços dos meus parentes Ser governado é Ser guardado a pista Dispicionado, espionado Disse, ser em cada operação Em cada transação Em cada movimento Nortado, registrado, arrodado Parfato, tirado, revir, paixato O que o diálogo, esenseado, apresado A luz de lá, a demonstrar Estorado, evitado Em cada instante, evitado Perfugido, depois A melhor de esses dias Primeira palavra de crença Repenir, coisir, vire o diálogo O que o diálogo, perseguido, os leados, espancados A demonstrar, estorado Perseguido Os leados, espancados Metralhado Julgado, condenado Deputado, sacrificado Vendido, traído Para não faltar nada Individualizado Zumbado Ultrasado Descorrado Eis o governo Eis a sua justiça Eis a sua moral Tudo Hipocrisia Tá revocado Meu compadio Como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos E vítimas Mas o próprio mecanismo Que cria O monstro Existe É retado E tá doido Para cansar Comigo E sempre que você Dorme de dor E vacua E se lembra Arapuca Arapuca está armada E não adianta De fora Protesta Quando se quer Lutar Um rato De rato De rato Você tem que pensar O alimento Muito bom A mesma Beleza Posso ter um malandro Um malandro Ei, beleza Foi por ali Na direção do nado oculto Vírgula x ao cubo Vírgula x ao cubo Quando esqueço a hora de dormir De repente chego a amanhecer Sinto a culpa Que eu não sei de que Pergunto o que é que eu fiz Meu coração não diz mais Mas eu sinto medo Eu sinto medo Eu sinto medo Eu sinto medo Se eu vejo um pavel qualquer no chão Tengo cor e apanho pra esconder Com medo de ter sido uma anotação que eu fiz Que não se possa ler Eu gosto de escrever mais Mas eu sinto medo 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 Vacilava sempre a ficar tudo lá no chuveiro Com vergonha Com vergonha de saber Que não estava ali sozinho Porque sempre Porque sempre Eu estava com Deus Eu estava com Deus Eu estava com Deus Eu estava sempre com Deus Eu sinto medo 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 O que é o que é o que é o que é? A arte de ser novo é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal, como um candidato, por exemplo, que fica comprando o voto do povo às custas dos cofres públicos. Se a gente pode falar daquele que recebe o mundo abaixo, usa pausse, puxa essa parte, usa pausse, pássaros, pássaros, pássaros e pássaros. Sem falar de certos artistas que adoram aprecer. Pois é, quanto menos talentosos, mais arturosos que vaidosos. Esses artistas adoram mostrar o espaço. E se roia o talento que não possui. Seus sonhos são o celofane e a muda doce. O sonho careta é realidade não. Ouça, essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco me sou, eu sonhei. O dia em que a terra acabou. Estive pensando. Somos prisioneiros da vida. E temos que suportá-lo. Até que o último viaduto nos invada pela boca dentro e permaneça eternamente dentro dos nossos corpos. Na verdade, corpulenta. As coisas são o que é um dia. E é bonito a superiça somente ser? Sendo que ser, para uma vida mais leve e transformadora. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se acabou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor. Lhe tenho amor. Lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar. Há um objetivo no instante. O lobo, talvez, lute a pé. Mas nunca algo. Eu finjo que bom para vocês. Sou um ser e um artista passageiro que se inscreve no palco. Será que eles não compreendem? As pessoas só compreendem que eu sou verdadeiro que é E assim proibem os frutos de próprio entendimento Ah, mas o rock não O rock é diferente Se Deus criou as criaturas E alguma delas criou o rock Então Deus é o alfô do rock O diabo, o pai E a loucura, a mãe Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu sou a mosca Que consome sua sopa Eu sou a mosca Que tem sopa De a abutada Eu sou a mosca Que me trabalha a ousa Que me botou em sua sopa Eu sou a mosca Que me trabalha a ousa Eu sou a mocha que consorri sua sopa Eu sou a mocha que me topare a lutar Eu sou a mocha que perdoa o seu som Eu sou a mocha do seu quarto azul me vá Eu sou a mocha que perdoa o seu som Eu sou a mocha que morre A mocha que morre não tem a mesma consciência da mocha que volta Isso porque a morte é da vida ou da matéria em si Mas a mocha que volta pode muito bem ser a etapa da mocha que morre E não adianta me detetizar Pois nem o TTT pode assim me exterminar Porque se é matar o marido em outro lugar Eu sou a mocha que consorri sua sopa Eu sou a mocha que me topare a lutar Eu sou a mocha que me topare a lutar Eu sou a mocha que me topare a lutar Eu sou a mocha que morre no seu som Eu sou a mocha que me topare a lutar Eu sei que determinada dor que lhe já passou Não tornará óbvio o som dos seus passos Tem uma revista que lhe guarda muito bem E que nunca mais lhe vai ver Cada vez que ele se despede de uma pessoa Pode ser que esteja a ver essa pessoa pela última vez A morte surta O caminho ao meu lado E eu não sei em que esquina ela vai me deixar Com que rosto ela virá Será que ela vai deixar determinada o que eu tenho que fazer Ou será que ela vai me pegar no meio de um copo de uísque A música que eu deixei para compor amanhã Será que ela vai deixar eu apagar nesse carro, vamos dizer Ouvirá-la antes de eu encontrar a mulher A mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando Embora eu ainda não a conheça Qual será a culpa da sua morte? Uma das tantas coisas que ele não escolheu na vida E sem tantas Um acidente de capa Um coração que se recusa a bater no mundo qualquer A vida mal vivida A ferida mal curada A dor já envelhecida O câncer espalhado A dor ainda escondido Ou até quem sabe O escorregão de onda do dia de sol A cabeça no meio do fio Obrigado Obrigado Tchau 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 Amém. 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 Beba, pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou, nada Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que... Acorda! Acorda! As histórias que via na biblioteca de seu pai quando criança Fermentavam sua imaginação E ele fazia desenhos, criava personagens, enredos Para depois vender ao irmão mais novo Um dos personagens principais dessas histórias Era um cientista malucado chamado Melô Personagem que era a outra parte de Rausito Aquela que buscava respostas Viajando fora da lógica Em uma maquinazinha onde só cabia um passageiro Que ele chamava de Melô Personagem que o tornava capaz de atravessar O mundo sombrio da morte Apostando em vocês Meu testamento Deixa a minha docidez Vocês vão ter um mundo bem melhor do que o meu Mas... Se algum profeta vier nos contar Que o nosso sol está prestes a se apagar Mesmo que pareça Que não há mais lugar Vocês ainda têm A velocidade da luz Para alcançar Vou te encontrar Vestida de certinho Pois em qualquer andar Espera só dormir E no teu beijo Provar o gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Mas tenho que encontrar Vem Mas que eu olhe a chegar Eu te detesto E eu morte 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 Que talvez Seja o segredo Desta vida Morte 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 Que talvez Seja o segredo Desta vida Desta vida Desta vida Aplausos 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 não morreu. E nesta peça expomos misturada a Roterdã com loucas metanorfoses procurando dar redenção as chamas de sua obra profecia do amanhã. Toca, Raul! Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando foi justamente os sonhos. Por que você me pergunta por que é que eu estou tão calado? Não falo de amor quase nada e nem fico sorrindo a sua alma. Eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Toca, Raul! É! Eu nasci há dez mil anos atrás. Eu nasci há dez mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi eu vi Moisés cruzar no vermelho e na terra de joelhos. Eu vi peito negar Cristo por três vezes diante do espelho. E já que a raça humana insiste ser completamente louca, já que todos, desde o Papa ao mais humilde padre, do homem mais poderoso ao miserável dos mendigos, da honrada dama, a mulher vulgar. Enfim, já que todos se deixaram guiar inteiramente pela loucura, então, eu pergunto a vocês, mudar a raça humana em algo que ela não quer? Pra quê? Não há prazer em possuir algo que não compartilhá-lo. Nós possuímos a nossa arte e compartilhá-los com vocês. Viva o sonho, viva a vida. Porque o sonho que se sonha só é só o sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Obrigado, gente. Eu disse sonho que se sonha só É só o sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade. De... Outra vez. Sonho que se sonha só Essa é minha de mal. Só o sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade. De... Obrigado. 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 Espeço a apresentação que as pessoas vão apresentar. Deixa eu apresentar a bailarina aqui. Gabi Lama. Obrigado. É... Ricardo Pereira. Obrigado. 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 Aqui na técnica nós temos o nosso superpaçado. Que bom. Obrigado. 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 Jardim. Adorna. Alisson. Giovanna. Natan. Que é bom. Obrigado. Aplausos. Obrigado. Valeu. Aplausos. Obrigado. Aplausos. e decidir da vida e da resistência. Então a gente faz arte, ok? Sei que amanhã a gente encerra essa temporada. Foram sete apresentações. E esperamos, na hora avante, contar com mais apoio e estrutura pra gente poder levar esse trabalho a gente. Muito obrigado. 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 Você não tem perguntas pra fazer porque só tem verdades pra dizer até clara. Ok.